Galera, voltamos com a segunda parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen E pra mim o destaque foi a abertura O episódio foi bom, mas que abertura sensacional Eu sinceramente já vi umas 30 vezes essa abertura Não canso de ver esse negócio E a música tá muito boa E também tem um monte de spoiler Só que a galera que não leu a obra Ela acaba não entendendo os spoilers ali que pega Basicamente, a única coisa que eles repararam assim Pegaram spoiler mesmo Foi a aparição do Sukuna Acho que foi a única coisa De resto, apareceu spoiler pra caramba E quem não leu, quem não viu O mangá de Jujutsu Kaisen não pescou E por isso eu também não vou trazer spoiler aqui nesse vídeo Então fique despreocupado que spoiler aqui não vai ter Sendo assim, vamos pro review desse episódio Que está sensacional Eu ri pra caramba, achei lindo esse episódio E vamos pra ele O anime começa com uma espécie de slice of life Do Itadori, Nobari e Megumi Coisa que eu simplesmente acho muito boa A interação entre eles é perfeita Eu adoro a interação entre eles E em certo momento desse episódio O Itadori tava ali reunido com a Nobara E ele com aquele gosto horrível pra filme Tava tentando convencer a Nobara E assistir aquele filme estranho dele E uma garota que conheceu o Itadori Muito tempo atrás Viu que o Itadori tava com a Nobara E ela é apaixonada pelo Itadori Só que ela não teve coragem de ir lá E se declarar pro Itadori de cara E por isso ela foi conversar com a Nobara Pra ver se ela tem chance com o Itadori E aí é piada atrás de piada Chorei de rir demais com a interação Só da Nobara reparar que ela tá apaixonada pelo Itadori E tem intenções amorosas com o Itadori Ela já chama o Megumi de uma vez E a interação do Megumi também é engraçada Porque o Megumi todo sério Eu achei que ele ia chegar à pistola E meter o pé Ah, isso daqui é bobagem Não quero saber disso Mas não Ele fica entretidaço E começa a dar informação sobre o Itadori E começa a conversar com a menina E tentar fazer com que ela consiga o Itadori Cara, muito bom Eu chorei de rir nessa parte E foi a melhor parte do episódio na minha opinião Mesmo que a segunda parte a gente tenha mais ação E continue de fato a história Além disso Quando a gente estava conhecendo essa garota Que é apaixonada pelo Itadori Ela contou lá a história de vida dela E antigamente ela era baixinha Gordinha E sofria bullying por causa disso Então ela odiava todos os meninos Menos o Itadori Porque ela reparou que o Itadori Prestou atenção em coisas que ela nem mesmo sabia sobre ela O Itadori gostava dessa menina Porque ela escrevia bem Comia lá de forma linda e tal E ela acabou se apaixonando pelo Itadori Desde aquela época Só que a Anobara reparou Vendo as fotos da menina Que ela é basicamente uma referência de Yu Yu Hakusho Pra quem não sabe A Kuroko Sato Que até mesmo a Anobara cita É um personagem de Yu Yu Hakusho E a história dela É exatamente a mesma Dessa garota aí Que gosta do Itadori Ela era gordinha Igualzinha a menina aí De Jujutsu Kaisen E ficou bonita Magra Alta Quando ficou mais velha Então o Jeje Kutan Pegou essa história de Yu Hakusho E botou em Jujutsu Kaisen Enfim Depois que o Megumi chega Ele conta aquilo que a gente já sabe Porque o arroi todo Perguntou pro Itadori Qual era o tipo de mulher do Itadori E ele tinha dito Que gosta de mulheres altas E com bundões Ela parece que não tem um bundão Essa menina aí Mas pelo menos é alta E foi isso que o Megumi lembrou Aí é o que eles precisavam Porque ela é alta Então eles já entenderam Que essa menina tem chance Chama o Itadori na hora O Itadori tá lá de boa Secão Vem e encontra os dois Rapidamente Itadori é rápido Encontrou Nobara e Megumi rapidinho O problema é que a Nobara e o Megumi Esqueceram de contar Quem era aquela garota Porque ela era muito diferente Há seis meses atrás Então é muito provável Que o Itadori não fosse reconhecer ela Só que o Itadori reconhece E aí eles levantam plaquinha lá Dez de dez Muito bom O Itadori sem saber Acertou Reconheceu a menina Conquistou ainda mais Porque eu acho que nem a mãe dela Reconheceria ela Depois desses seis meses aí Depois disso A gente acabou não vendo Desenrolar entre os dois Mas parece que eles conversaram ali E o Itadori não deu bola Simplesmente tratou ela como uma antiga amiga Sem demonstrar nenhum interesse amoroso E nem mesmo pegou o telefone da menina Então ela ficou bem decepcionada ali Naquele momento A Nobara tá com o número dela Então dos males o menor Mas parece que foi tudo por água abaixo O menino parece que não tem chance nenhuma com o Itadori E dá pra entender né O Itadori tá com sucura dentro dele E ele pensa que vai morrer em pouco tempo No momento em que comeu os vinte dedos Então provavelmente O Itadori nem tá mais pensando em namorar Esse tipo de coisa Porque ele tá num lugar muito perigoso Com uma profissão muito perigosa Então eu até entendo o Itadori Além disso Também tem outra parte Que também foi muito engraçada Do Aoi Todo e da Meimei Indicando o Megumi, Itadori, Nobara, Panda e Maki Pra se tornarem xamãs de grau um A gente tem que entender aqui Que tudo isso que está acontecendo agora Que apareceu logo no começo aí Desse episódio Isso é logo depois do intercâmbio Que a gente teve na primeira temporada De Jujutsu Kaisa Quando o Itadori conheceu o Aoi Todo A Meimei viu lá todo mundo em ação E deu pra perceber Que eles viram eles em ação E principalmente contra uma maldição muito poderosa Que foi a Hanami E todos esses que eles citaram Se saíram muito bem Por isso que o Aoi Todo e a Meimei Estão indicando toda essa galerinha Pra se transformarem em xamãs de grau um O que é praticamente o máximo Que uma pessoa normal consegue alcançar Porque xamã de classe especial Até mesmo o Gakuganji deixou claro aqui É um caso à parte Eles já nascem assim Eles não conquistam essa classe O xamã de grau um não Tem toda uma forma de chegar até lá Você começa como um xamã de grau quatro ou três Bem lá embaixo E os seus superiores vão te indicando Pra você ir subindo de classe E tem toda uma burocracia pra isso Burocracia essa Que até mesmo o Aoi Todo não tinha pescado Ele ficou extremamente decepcionado Porque ele acreditava que ao indicar o Itadori Ele poderia ser escolhido Pra supervisionar o Itadori Quem é indicado pra xamã de grau um Eles tem que fazer missões Principalmente uma missão de derrotar Uma maldição de classe um Então aí você consegue ser um xamã de grau um E tudo isso é supervisionado ali Por xamãs também mais experientes Tem várias outras missões também Missões que você faz sozinho Tudo isso é lá arquivado, estudado E aí você ganha esse título Então é uma coisa bem maneira Bem especificada do Gigi Akutami O problema é que quem indicou Não pode supervisionar por razões óbvias até Pra evitar panelinha, né? Tem lógica isso Mas o Aoi Todo não tinha pescado Ficou decepcionado pra caramba E esse também foi um outro momento muito engraçado E bom, essa primeira parte Adaptou o capítulo 64 do mangá Que acontece antes da primeira parte Da segunda temporada do Jujutsu Kaisen Que é o passado do Satoru Gojo Isso no mangá acontece antes de ser mostrado O passado do Satoru Gojo E eles decidiram passar pra depois Não muda nada Mas é só aqui pra você saber Que caso você queira ver isso daqui no mangá É o capítulo 64 Outra coisa muito interessante também É sobre essa menina que é apaixonada pelo Itadori A Ozawa Em uma entrevista do Gigi Akutami A galera tava perguntando lá Se o Itadori tem lavagem cerebral Porque o Aoi Todo começou a imaginar coisas lá E o Gigi Akutami disse que isso daí não tem nada a ver Mas as pessoas deveriam estar perguntando sobre a Ozawa Ele não deu mais informações Mas deu a entender Que o passado do Itadori ali Tem alguma coisa sombria Alguma coisa meio manipulada E a Ozawa tem parte nisso Mas ele não desenvolveu essa garota Não apareceu muito mais sobre ela E talvez o Gigi Akutami tenha mudado de ideia Não sei Porém é uma curiosidade bacana aí Pra trazer sobre essa personagem Que ao menos no passado O Gigi Akutami disse que ela poderia ser importante Então tá aí Fica de olho nela Porque o Gigi Akutami disse Vai que ele não tenha mudado de ideia né Só esperando pra ver Enfim A gente continua aqui com o Jujutsu Kaiso Com uma segunda parte Que já adapta o capítulo 79 e 80 E aqui a gente continua a história de fato Justamente depois do arco lá do intercâmbio Que aconteceu toda aquela bagunça Naquele arco O Satoru Gojo pediu pra Utahime E pra Memei também Pra elas pesquisarem Se existe algum espião entre eles Porque ele percebeu Que tava espalhando ali Muitas informações Pra aquela galerinha do mal Que a gente sabe que é aquele gueto Com aquele negócio na testa O Mahito Toda aquela galerinha Eles tão tendo muitas informações especiais Que não era pra eles terem Então o Satoru Gojo Está suspeitando que existe um espião Entre a galera E pediu pra Utahime pesquisar E pra Memei também A Utahime acabou descobrindo um suspeito Na verdade mais de um Um dos suspeitos pode fazer parte do alto escalão Então ela não tem como investigar alguém assim tão poderoso Poderoso no sentido político ali mesmo E não questão de poder, de força, nada disso E tem alguém mais baixo Que ela está suspeitando ser um de seus alunos Esse aluno nada mais é do que um Mekamaru Então ela chama a galerinha lá de Tóquio Justamente pra não envolver os alunos dela mesmo De Kyoto E vão aonde o Mekamaru está O Mekamaru ele controla boneco Mas ele fica numa sala em algum lugar A Utahime sabia onde era essa sala E foi lá ver, investigar e questionar o Mekamaru Ela não foi nem mesmo lutar contra o Mekamaru assim Levou só o Itador e Nobari Megumi por precaução Mas foi lá investigar o que ele estava fazendo Chegando no local Ela vê que a sala está vazia Então ele já conclui que realmente É ele o impostor É ele o espião Se ele teve que mudar de lugar a sua sala É justamente porque ele tem coisa pra esconder E de fato, era ele sim Logo em seguida a gente vê uma reunião do Mekamaru Que na realidade se chama Muta O Mekamaru é só o boneco que ele controla O nome dele mesmo é Muta E uma reunião dele com o Mahito e o Ghetto O Muta fez um pacto com o Mahito Pra que ele curasse o corpo dele Em troca ele dava as informações Porém, o Mahito não poderia machucar nenhum de seus colegas Aí teve a invasão da Hanami E ele ficou pistola Ele falou Não, aí não, você quase matou muitos dos meus colegas Então isso daqui acabou Não quero mais o trato com vocês E vocês, como eu dei muitas informações Vocês tem que fazer a parte do seu trato Que é curar o meu corpo O Mahito que viu que o Muta não tinha mais utilidade Já queria matar de uma vez Mas a gente tem que dar importância aqui Aos pactos de Jujutsukais Que são basicamente acordos Se você faz um pacto E faz um acordo com aquela pessoa Você não pode descumprir Senão, como se fosse uma força divina Celestial, assim, da natureza Vai te punir de alguma forma E pode te punir de uma forma grave Tanto é que o Ghetto deixa claro isso Que é pra ele curar Aí depois você pode matar Você tem que cumprir o seu acordo E depois de cumprido Aí você realmente pode ir lá fazer o que você quiser Por isso que o Mahito teve que primeiro curar o Muta Pra depois lutar e tentar matar ele Aí só um adendo aqui O Ghetto também citou um outro tipo de pacto Um pacto que você consegue fazer com você mesmo Isso, por exemplo, o próprio Nanami mostrou O Nanami, em sua luta contra o Mahito Aquela primeira luta lá atrás O Nanami fez um pacto Onde ele ganhava um aumento de energia amaldiçoada Depois de um determinado horário Se ele quebrasse esse pacto Ele simplesmente não ganhava esse bônus Isso é um tipo de pacto, por exemplo Então é esse tipo de pacto que o Ghetto citou Que você pode fazer com você mesmo Esses não tem problema ali você quebrar o pacto não Porque o que você perde é basicamente O aumento de poder que você ganhou ao fazer esse pacto Agora pacto com outras pessoas aí não Você tem que cumprir Porque senão você pode até morrer E ainda por cima matar as pessoas que você tem relação Então é bem importante você cumprir os pactos Beleza? Entendido isso daqui O Muta é curado E agora eles partem pra cima Porque o Muta ainda gosta dos seus colegas Ele gosta de todo mundo É que ele vive numa banheira, né galera? Ele não tem perna, não tem nada ali Eu acho que não tem nem um braço A sua pele, pra quem não sabe Ela queima ao menor contato com o sol Então o cara é todo ferrado mesmo Alguém que vive assim, tem um corpo assim Eu até entendo Ele viu a oportunidade de ter um corpo saudável Então eu entendo completamente essa traição do Muta E ainda assim gostar dos seus amigos Não querer que seus amigos ali passem mal Nada disso Ele só tava querendo um acordo Um acordo muito bom pra ele Tanto é que no primeiro momento O Mahito ali destrói várias marionetes do Mecamaru E ele acha que o Mecamaru, o Muta Fugiu Mas na realidade ele estava escondendo uma carta na manga Que é o Megazord O Muta acabou guardando sua energia amaldiçoada Por vários anos E conseguiu suprir esse bicho gigante que ele criou E só o Muta que conseguiria fazer isso Porque ele realmente Por ter aquele corpo bizarro que ele tinha Ele acabou ganhando em troca Uma habilidade de ter muita energia amaldiçoada Conseguir ali passar e controlar coisas A uma distância enorme Por causa disso Que o Mecamaru conseguiu também criar esse Megazord Que agora vai lutar contra o Mahito Porém a ideia principal do Muta Já foi quebrada logo pelo Geto Se você não reparou O Geto fez um movimento mais importante aqui No momento em que a luta começou O bicho já desceu uma cortina E essa cortina impede com que o Mecamaru Consiga entrar em contato com o Satoru Gojo Se ele conseguisse ligar pro Satoru Gojo No momento ali que tivesse a oportunidade Aí já era cara O Satoru Gojo ia aparecer na hora E ia derrotar todo mundo Em um piscar de olhos Então a chance maior de vitória Do Mecamaru ou do Muta É simplesmente de conseguir destruir essa barreira E chamar o Gojo Chamou o Gojo É game over Mas ele precisa primeiro enfrentar o Mahito E o Geto Provavelmente Pra conseguir fazer isso E antes que você pergunte aqui Por que ele não chamou o Gojo Antes disso tudo Que é o que provavelmente todo mundo pensaria É por causa do pacto também Ele não poderia quebrar o seu pacto Porque ele também sofreria Então ele também tem que seguir suas regras Por isso que provavelmente Ele não chamou o Satoru Gojo antes E sim depois de conseguir Cumprir ali com todos os acordos com o Mahito No próximo episódio Com certeza a gente vai ver a luta Entre esses dois Que com certeza deve ficar muito boa A expectativa é que seja uma parada Bem fluida E muito bem animada mesmo Então a expectativa tá elevada Pra essa temporada Que tem tudo pra ser A melhor de Jujutsu Kaisen Por isso pra você acompanhar Mais review Você tem que se inscrever Aqui embaixo Pra não perder nenhum vídeo Que eu lançar aqui Viu? Beleza? Se inscreva aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Em um próximo conteúdo Até mais E� E aí E aí E aí E aí E aí